Presidente, o nosso voto da bancada do Partido dos Trabalhadores foi não na sua maioria por um motivo simples. A Constituição Estadual garante que para qualquer ato de privatização nós devemos fazer audiências públicas. Isso é algo que compete a democracia do nosso Estado. Digo que o Partido dos Trabalhadores fez um encontro, um seminário com vários prefeitos presentes. Ouvir os municípios seria primordial para que nós começássemos esse processo. Fazer audiências nas câmaras ou envolver não só os nossos prefeitos, mas a nossa sociedade civil. Então o voto é não em defesa dessa garantia que o interior e os municípios têm pela preservação da sua água, dos seus mananciais e pelo seu saneamento básico.